Fala galera! Nesse vídeo eu vou dar uma dica de paletada alternada para a guitarra. Então vamos lá para a técnica. No primeiro exercício, pessoal, a gente vai fazer, pegar aqui a metade da pentatônica de Lá menor. Para quem sabe, a pentatônica é a mais conhecida. Pegar aqui a quarta corda e a terceira. Então é a nota Sol, Lá, Dó, Ré e a gente vai ir e voltar. Note que a paletada aqui, na mão direita, ela está alternando. Então, os exercícios que eu vou passar são tudo exercícios de transição de uma corda para a outra. Porque é aqui que está a dificuldade das pessoas, né? E você otimizar esse movimento. O movimento tem que ser mínimo. Note que eu estou... Eu vou fazer com o metrônomo, em um BPM de 70, no primeiro 70. Então veja só. Perceba bem a acentuação. Eu estou acentuando a primeira nota para eu não perder o pulso. Então vamos para o outro exercício. Bom, nesse segundo exercício, a gente vai pegar a metade da escala de Sol aqui. Justamente, de novo, na corda 4 e corda 3, pegando o fastaneiro, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Mas nesse exercício, a gente só vai pegar essa notinha aqui, que seria o Si, o Lá, o Sol e o fastaneiro. Paletando para cima, alternando, indo e voltando. Na hora que eu estou acentuando essa nota aqui, ó. Para eu não perder o pulso do metrônomo. Bom galera, o terceiro exercício, ele é mais conhecido. Eu vou pegar aqui a mesma escala de Sol, nessa região, fazendo fastaneiro, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. E vou ficar indo e voltando, olha só. E voltando. A dificuldade justamente nessa precisão desse movimento da paletada. E a economia de movimento também da mão esquerda. Olha só. Vou fazer agora com o metrônomo. O quarto e último exercício, eu vou pegar aqui o padrão, de novo, da escala de Sol. Vou fazer isso aqui, ó. Quarta corda e terceira corda. Duas vezes. Agora eu vou fazer com o metrônomo. Bom pessoal, então é isso. Estude esse exercício com calma. Tente fazer com esse BPM mais lento. Do 70 ou então menos do que isso. Você faz esse exercício até atingir aquela memória muscular. E fazer de forma precisa. Tentando economizar o movimento da paletada. O movimento da mão esquerda. Tentando otimizar o máximo possível. Então, se você gostou do vídeo, deixa um comentário. Você pode dar sugestões também. E se você quiser um PDF gratuito sobre arpejos em tétrides. É só entrar lá no meu site. Entra lá na parte de contados. Manda um e-mail com o título. Arpejo em tétrides. Que eu vou estar enviando para você esse material totalmente gratuito. E com aula. Tá ok? E caso você queira estudar guitarra no método passo a passo. Eu também vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, valeu e até a próxima.